Meninas e meninos do meu coração varonil, aqui quem vos fala, seu professor, senhor Nil Borges, e hoje eu quero fazer um convite extremamente especial. Você que já leu e releu todos os principais materiais de excelência do mercado, você que já viu, já ouviu tudo que é vídeo-aula das nossas maravilhosas professoras e professores. Está na hora de você conhecer um pouquinho mais do nosso sistema de olho na questão, especialmente o que vai acontecer no próximo dia 11. Mas, professor, o que nós temos no dia 11? No dia 11 vamos fazer o nosso primeiro simulado. Sim, mas simulado um monte de gente faz, eu sei, mas é um simulado para a montagem de uma turma, eu não vou chamar de turma especial, turma dos feras, tropa de elite, mas no fim das contas vai ser uma turma com esse pilar de poder refinar vocês, aparar suas arestas, fazer com que você saia desse mundo dos 70%, que você nunca entende muito bem por que, a chegar a 80, 90% de um concurso público. De você poder se autocomparar e mais, comparar o seu desempenho com o de outros concurseiros e concurseiras. Porque às vezes você se acha, né? Ah, eu sou o supra-sumo em matemática, mas tem alguém melhor do que você e ele também vai prestar o concurso público. Ah, eu sei tudo de língua portuguesa, né? Eu sou Celso Cunha. Pois é, aí tem alguém do lado estudando um pouco mais do que você. Então, esse desempenho comparado é extremamente interessante para que você possa aparar as arestas e ficar um pouco mais competitiva e competitivo. E a gente precisa de quem? Precisa de você. Você que não aguenta mais estudar nada, né? Você fica lá dentro onde? Do principal site de concursos públicos do país, que é o nosso parceiro, o TEC Concurso, fazendo questões, 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 questões. E aí chega um momento que você resolveu todas. aí você fala assim, professor, qual é a banca que eu pego agora? Como assim? Você já resolveu 20 mil questões de direito administrativo da banca FCC? Já. Já fiz as 20 mil. Pois é. E todas elas comentadas dentro do sistema do TEC Concurso. Então, a gente vai fazer um pouco diferente. Até para sermos um site complementar ao melhor do mercado. Nós vamos apresentar a vocês a nossa primeira turma de simulados. Eu preciso de vocês. Preciso de você que já não aguenta mais. Para que a gente construa uma turma em alto nível. Afinal de contas, de olho na questão, ele conta bem provavelmente com um dos melhores professores. Não vou falar os melhores, mas com certeza um dos melhores em cada uma de suas respectivas disciplinas. Professora Luzana Pedreira, professor Marcos Luciano, professor Márcio Antônio Rocha, Júlio Marquetti, né? E aí se eu parar, se eu não enumerar todos, vai ser realmente uma injustiça. Então, na minha cabeça aqui tem Fábio Lobo, tem Parcelli, Giovanni Parcelli, tem Eugênio Montoto, tem milhões de outros professores. A professora Isabela Leal, então assim, professora Luísa Sampaio, quer dizer, eu vou esquecer. Então, para não cometer injustiça, eu não vou listar toda a equipe. Vai lá no site, vem aqui no Diolho da Questão e conheça um pouco mais da nossa equipe. O que eu quero hoje é que você compareça no dia 11, que você faça o simulado e, sobretudo, no dia 12, a gente vai ter uma live para poder falar um pouquinho mais dessa dinâmica do simulado. Eu, talvez você não saiba, eu levei o simulado do Rio de Janeiro para Brasília, se tornou um sucesso em Brasília à época. Essa experiência de simulados eu levei para o TEC Concurso também. E agora a gente implementa aqui no Diolho na Questão. Só que uma plataforma totalmente diferente é uma plataforma, não é um simples site. É uma plataforma de simulados e, diga-se passagem, transformando essa realidade do simulado online em algo muito próximo da sua vida real. Então, eu gostaria aqui de fazer um convite para que no próximo dia 11, você que se prepara em alto nível para as secretarias de fazenda, conheça um pouco mais da nossa plataforma e faça o simulado. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, já tem um link que você pode deixar aqui, já cadastrado, porque no próximo dia 11, às 19 horas, inicia o seu simulado. Fique com Deus, obrigado por tudo e uma boa experiência nessa plataforma tão querida de Diolho na Questão, parceiro das grandes conquistas.